Olá, chicos! Que tal? Bem-vindos a mais uma classe de Lengua Espanhola. Sou a professora Elisiane e agora vou compartilhar com vocês mais uma classe de Lengua Espanhola. A ver nossos objetivos. Então, nossos objetivos para essa aula são conhecer e analisar os elementos culturais de diferentes países da língua hispânica. Perceber que a língua estrangeira moderna oferece meios de compreensão de diferentes culturas e de apropriação e valorização de sua própria cultura. Empeçamos, então. Vamos a reflexionar. Para você, existe alguma familiaridade com esse tipo de informação que você está vendo? Ou parece tudo muito estranho? Como assim mandar foto? Nunca ouvir falar sobre isso? Vamos ver do que se trata. Então, em passeios, quando uma pessoa está passeando, de biarre, biarreza trabalho, visitas a familiares ou amigos, se envia uma foto. A gente vai ver que se trata do cartão postal. Já veremos. Acá temos a foto de Casa Rosada Argentina. Então, vocês têm aqui o cartão postal, a tarjeta postal em língua espanhola. E diz assim, Querido Federico, que maravilha esta cidade. Os paisagens são alucinantes. Como você pode ver, a gente é da mais hospitalaria. Acho que te encantaria estar aqui. Um beijo, Catalina. E aí, temos o endereço, né? Calle, Florida, 328, 1005, Buenos Aires, Argentina. Então, essa é a parte de trás da tarjeta postal. Aqui, anteriormente, nós vimos essas imagens, né? Seria a imagem da frente do cartão e o verso do cartão. Tem esses espaços aqui para que sejam escritas uma mensagem e o endereço do destinatário. Também o selo de la tarjeta. Então, temos aqui bem explicado o que eu estava dizendo. Então, a tarjeta postal é uma peça retangular de cartão ou papel grosso que suele incluir uma ilustração por um lado e, por outro, um espaço para escrever. Então, como eu estava dizendo, né? Esse pedaço de cartão retangular, né? Ele costuma incluir uma ilustração de um lado e, do outro lado, temos o espaço para se escrever uma mensagem curta, breve, para alguém querido, uma pessoa da qual você lembrou, para quem você quer informar, mostrar o local onde você está. Tem o endereço do destinatário e o selo, né? Que você precisa colocar porque é o pagamento pelo serviço dos correios. Então, é bem nesse formato assim. Bien? Então, traduzindo para você, para você enviar a tarjeta postal, você não precisa de um envelope, de um sobre, tá? Este recurso se utiliza para manter a comunicação durante um viaje ou para levar um recuerdo de uma cidade que se visitou. O auge de internet ha convertido as tarjetas postais em objetos de coleção e pouco usados em la prática. Realmente, com o advento da internet, com o WhatsApp, com as redes sociais, caiu muito o uso, o envio de las tarretas postales. Mas, mesmo assim, em algumas cidades ainda se tem a tradição de enviar las tarretas. Existem também as pessoas que gostam de colecionar ou que preenchem ali no verso, compram o cartão postal quando estão viajando, fazendo turismo e anotam ali a data, alguma coisa sobre aquele momento especial, na companhia de quem estava e guarda como uma recordação. Aqui no primeiro item, então, a gente tem uma informação importante. Como não precisa de envelope, ele vai aberto, você não pode colocar uma mensagem que seja muito pessoal. Tem que colocar algo mais geral, que não traga nenhum tipo de comprometimento. Vamos já para a nossa primeira atividade. Que aborda esta tarjeta? Quem enviou e quem recebeu? Então, você tem essas informações, lendo, observando o texto, você consegue responder. Vou dar um tempo para você responder essa questão, essa atividade e já já voltamos para corrigi-la. Música 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 Muito bem, a ver, então, a resposta. Então, a partir da leitura, a partir da leitura das informações que temos aqui, você deve ter anotado aí quem enviou, quem recebeu. Que aborda esta tarjeta? Que aborda esta tarjeta? A tarjeta postal foi enviada por Catalina para Federico, quando ela viajou para Buenos Aires, Argentina. Ela conta de maneira corta como é o lugar. Então, tem que ser mesmo, bem breve, de maneira breve, resumida mesmo. É somente, assim, um gesto de carinho. Nos dias atuais, é possível ainda enviar, na tarjeta, e ela é um gesto, assim, bastante carinhoso e significativo para quem recebe, né? Pelo próprio fato de ser algo raro, que já não é costumeiro nos nossos dias, a pessoa se sente mais especial. Vamos para a atividade 2. Que sabes sobre Argentina? Então, vocês viram ali, na primeira foto, e ali no endereço de la tarjeta, a gente viu que se tratava do endereço ali da Argentina. Que sabes sobre Argentina? Acuérdate de las clases de historia. Vai pensando aí. De geografia, de tus conocimientos de mundo. O que você já ouviu falar sobre Argentina? Qualquer coisa. Anote aí. Vou dar um tempinho para você pensar. Já volto para mostrar para você algumas sugestões. O que você já ouviu falar sobre Argentina? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 La Bombonera, novamente sobre futebol, estádio ali, né? Churrasco, Mafalda, quem não conhece, né? As tiras de Mafalda, nós temos visto e lido em várias aulas, várias historietas de Mafalda, né? Do criador Kino e muitas vezes a gente vê também do Gaturro também, do cartunista Nick, temos visto que são aí relacionados a esse país, a essa nação argentina. Então, continuando agora falando sobre a Argentina, que tal conhecer um pouco sobre esse país? Alguns dados que temos aqui. Argentina, localização. Em América do Sul. Ao norte, temos Bolívia e Paraguai. Mira o mapa, né? Observe aí como se trata de um país grande em extensão territorial. Ao sul, temos Chile e o Oceano Atlântico. Ao este, Brasil, também faz fronteira, Uruguai e o Oceano Atlântico. E ao oeste, temos Chile. Bien? Argentina, algumas informações. Oficialmente, República Argentina. Nome oficial. Argentina, de latim, Argentum, plata. Passado colonial associado à riqueza del suelo. Então, esse nome significa prata e está associada a essa riqueza do solo. Conformada por 23 províncias e uma capital. Então, como se fossem 23 estados e a capital, a cidade autônoma de Buenos Aires, capital Buenos Aires. Lengua oficial, o espanhol. Aún perduran outras lenguas ameríndias, como o Mapuche, o Guaraní e o Quechua, entre outras. O asado. Vamos ver agora um pouco a respeito da gastronomia das comidas. O asado. Uma das comidas típicas da Argentina. A carne se cocina em uma parrinha sobre carbão ou lenha. Os cortes de carne que se utilizam são dos mais variados e, ademais, se podem incluir todo tipo de embutidos. As empanadas argentinas, agora, formam parte da identidade nacional. As mais tradicionais são as empanadas criollas, que se servem nas fiestas patrias e consistem em uma massa recheada, cozida ao horno ou fritada, pode ser assada ou frita, de carne picada, cebolla, aceitunas, huevo e condimento. Os alfajores. O alfajor é uma golosina do origem árabe. Um postre, um doce, né? Que se forma com duas tapas de massa cozida e um relleno dulce optativo. Por suposto, o doce de leite é o mais frequente. Então, é claro, o doce de leite, pela preferência, que é muito grande, é o mais frequente nesse recheio. Agora, sobre o tango. A ver, é uma das danças típicas da Argentina, principalmente da zona do Rio de la Plata, onde se encontra a cidade de Buenos Aires, com origens arrabaleros, palavra que refiere ao arrabal, que é arrabal, é dizer, ao barrio alejado da zona cêntrica e de economia barra. Então, temos aqui algumas fotos, observem aí a foto. A primeira diz respeito a esse bairro, arrabal, que é um bairro distante do centro da cidade de Buenos Aires e diz aqui de economia barra. Então, é um bairro pobre. Vamos agora fazer a nossa terceira atividade. Brasil e Argentina apresentam muitas coisas em comum. Cita elementos que também nascem parte da cultura brasileira. Então, agora, como nós vimos, eu não posso nem falar muito, porque senão eu já te dou a resposta, né? Vimos já algumas coisas que Brasil e Argentina, uma coisa pelo menos vimos, que Brasil e Argentina têm em comum. Eu quero que você pense e cite alguns elementos, pelo menos um ou dois, que fazem parte da cultura argentina e da cultura brasileira. Vou dar um tempo para você responder, já voltamos aí para você ver a resposta. Então, vamos lá. E aí 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 Então, assim como existem pontos turísticos, lugares bonitos na Argentina, na sua cidade também há. Então, eu peço que agora, nesse momento, você pense aí e coloque alguns lugares aí. O que é ser em Buenos Aires, Argentina? Agora, especificamente na Argentina, onde você pode ir? Que lugares conhecer? Você pode fazer uma pesquisa rápida aí para responder essa questão. Já já voltamos para conferir a resposta. Tchau. 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 envio, e também conhecemos um pouco a respeito da Argentina, a sua cultura, tradições e gastronomia. Bem? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até mais.